O primeiro congresso de recursos humanos aconteceu no Carajás Centro de Convenções na Nova Marabá e entre os palestrantes do evento, um dos grandes nomes da natação no Brasil e no mundo, Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa. O ex-nadador e agora empresário trouxe em sua palestra um pouco da sua história. Para mim é incrível, eu acho que essa é uma oportunidade que eu tenho na minha vida, que é uma benção e eu sou agradecido de poder realmente poder inspirar as pessoas, inspirar com as minhas lições de vida, com os meus aprendizados, com os meus tropeços também, mas de poder acessar o maior número de pessoas e quem sabe inspirar de alguma maneira alguém que esteja assistindo ou mais pessoas também. Durante a palestra, o ex-atleta trouxe também o aprendizado que teve ao longo dos anos, que ganhou diversas medalhas defendendo a bandeira brasileira. Tem o lado da medalha que todo mundo vê, tem o lado da medalha que ninguém vê, que é o lado do treino, do sacrifício, do esforço, da determinação, mas também tem o pós-medalha, que aí tem o lado do ser humano, do empresário, do pai, do filho, do irmão, do amigo, do colega, do marido. Então, tudo isso aí eu trago também nas palestras, porque tem muito aprendizado, a forma de eu enxergar a vida hoje, ela é diferente da forma como eu enxergava a vida quando eu era atleta. Esta foi a primeira vez que Fernando Scherer esteve em Marabá, mas ele disse que teve a sensação que já conhecia a cidade. E no congresso, mostrou uma palestra que ele informou o ser diferente de tudo que já havia ministrado antes e trouxe também mais reflexões, principalmente sobre a descoberta individual do que é o sucesso para cada pessoa. Hoje de manhã, passeando, me deu uma sensação de que já... Eu até fui perguntado sobre isso já no carro, falei, acho que não, mas se não foi nessa vida, em outra vida eu estive aqui, porque olha, a sensação que eu tive aqui é que eu já conheço. Hoje eu tenho uma visão diferente do porquê que eu contava tantas minhas histórias nas palestras. Eu contava, mas eu não tinha ainda entendido dentro de mim o porquê que eu contava a elas. Então eu já conto a história e explico o porquê eu estou contando. E eu trago uma reflexão para que você, assistindo a palestra, pense na sua vida. Para que você entenda na sua vida o que aquela palestra faz sentido. O que aquela história que eu estou contando na tua vida faz com que você fale, uau, deixa eu pensar, o que eu posso fazer diferente? Eu começo a palestra falando de sucesso. E eu já começo de cara falando, tá, mas o que é sucesso? Descubra o que é sucesso para você. Não viva o sucesso que todo mundo diz que é sucesso, porque o que é sucesso para os outros pode não ser sucesso para mim. E a gente não para para refletir. O que realmente é sucesso para mim e não para os outros? Não para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, para o mundo. O que é para mim ter sucesso significa? E aí você coloca, e aí você é capaz de viver o que é sucesso para você, independente da opinião dos outros.